Distribuição World Vision Filmes do Brasil Obrigado Annie, a horta está nas últimas, é melhor molhá-la agora de manhã Tá, pai E o tanque de água está seco, vamos ter que pegar muita água esta manhã Pai, está mais de 50 graus lá fora, é preciso mesmo? É preciso, sim Ouviu isso? Nós Então vamos embora Temos uma horta com muita sede e precisa de toneladas de água Se não arregaça para tosado no jantar Não é todo dia que a gente vê isso, né? Mas para esse lago continuar sempre cheio, é preciso que choque Pai, temos companhia Vai ser Não se mexa, Kevin Eles ainda não nos viram, talvez tenhamos sorte O que estão fazendo aqui? Eu não sei, o calor deve ter trazido eles para cá Isso é mal, podem descobrir nossa casa Vamos lá Vamos, corre São os humanos Desta vez matamos eles Lago seco Água só em outro lago Vamos esperar. Vamos esperar. Agora come! Estica e faz! Muito gostoso! Come! Vai lá! É gostoso! É legal! Vamos! É isso aí! É gostoso! Vai lá! 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 Vai, segura! Vai lá! Poo! Vai lá!